E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagem com a Carol de novo, de novo, meu Deus, eu não aguento mais trollagem Mas tô aqui na casa dela e vocês pedem muito pra mim fazer trollagens com a Carolzinha A amiga dela tá vindo aqui hoje pra gravar um vídeo comigo, porque a amiga dela abriu um canal recentemente E a Carol falou, Matheus, grava um vídeo com ela pra você ensinar algumas coisas e etc E eu vou aproveitar que essa menina tá vindo aqui em casa e já vou gravar um vídeo meio que trollando a Carol Fazendo essa menina dançar funk pra mim, tá ligado? Mas como assim dançar funk pra você, Matheus? Eu vou falar pra Carol que a gente vai gravar uma playlist de funk Quando a Carol entrar no quarto, a menina vai tá lá rebolando a bunda pra mim E a Carol com certeza vai ficar brava, né? Se a qualidade do vídeo não ficou tão boa, me perdoem, é que eu tô gravando no celular Mas é isso, gente, vai dar tudo certo, fé em Deus, amém Galera, a gente já começou a gravar a suposta playlist A Carolzinha já já tá chegando em casa Ela só saiu, foi comprar sorvete com a avó dela, foi comprar sorvete Porque eu falei que eu tava com vontade, olha que menina fofa E aí o que eu vou fazer com ela? Trolar ela, gente A Tami tem um canal e a gente falou que vai gravar um vídeo pro canal dela E aí quando a Carol chegar, ela vai tá vendo a gente dançando a playlist de funk Assim, ó, uuuuuh A Tami vai tá dançando pra mim, eu quero muito ver a reação da Carolzinha A gente ensina a dançar, né? Tá junto, pessoal Vem na coluna Não dei Não, tá junto Galera, eu acabei de ver as câmeras da casa dela Que ela acabou de chegar O voo dela acabou de estacionar o carro Você tá com medo não de apanhar? Sou um cara vida louca, hardcore, meu irmão Vários desafios, meu irmão Enfim, ela tá chegando e agora a gente vai fazer questão de pôr a música Mano, põe uma música boa agora, pelo amor de Deus Vai deixar ela brava Dança, vai Ó, tá chegando Oi, é o Leite? Oi Que vídeo que é esse? Leite foi, a gente tá gravando Vamos gravar Você vai dançando pra ele, mano Vai, vai, vai Mano, para de gravar, mano Que que é isso, parça? Você tá tirando, né? O quê? Parol Você não tá ligando pra um vídeo, né? Look'n Flip O Matheus grava vários vídeos assim Só que, sei lá, você vai ficar 真的 A bunda nele Ai, muda Eita Aí, olha Olha Dança com a gente Não, vai, vamos dançar Não, vamos parar, não Falta pouco pra acabar Clinical mais duas músicas só Tá, vamos ficar aqui Beleza, vai G月ira, né? Que sobra, eu sou É doida, mano Uma salarita, parça Não, não vai ser Пока É igual que você vai estar no Instagram E o Matheus tá tipo Só que você tá dançando tipo pra ele E eu tô assim Nem nem eu, não tem nada demais É, você tá querendo ficar comigo Você tá querendo ficar comigo? Que que é pra você aquela foda Matheus? Arrobatou, mano Não, eu te dando de verdade pra fazer vários vídeos A gente tá dançando, amor Entendo que é vídeo, gente, só que pelo amor de Deus Eu tô liberdade de Matheus pra gravar N vídeos Mas é só um playlist de funk Tá, então dança pra câmera Mas eu tô dançando pra câmera Não, exato, eu tô dançando pra você Não pra câmera E você tá dando essa liberdade? Tamiely, será que você tá querendo ficar comigo? Eu não Tamiely, eu namoro, ó Eu não tô dando liberdade, eu só tô gravando um vídeo que você pediu pra mim gravar com ela É, eu falei, ajuda a Tami Gravar, rapaz, eu falei que ela não fosse minha amiga Que ela ia dançar pra câmera, que ela ia dançar pro canal dela, não pra você Eu sou sua amiga Amiga, caramba, não faz isso Porque aí não é amiga Porque aí uma amiga, assim, na descrição do meu namorado, é melhor ele que é amiga Não tô dançando em cima, se eu tivesse dançando em cima, eu estaria... Tando pegar ele Mas você não tá? Não Matheus, você não dá a corda Eu não, eu não tô Eu só tô gravando aqui Eu achei que tu veio dançar o vídeo Por favor Mãe, a mulher acabou o clima Caralinha da Carol Ela tá comprometendo Não, não é meu, o canal é seu Só que a casa, o quarto é de quem? O namorado de quem? O corpo, esse corpo é de quem? Não é amor? Dá a mão aqui Ela acredita A mulher também A mulher também A mulher também Ela pode fazer uma liberdade pra menina Eu não tô, só tô dando pra cima aqui, ó Não, e ela tá aqui E você aqui Que senhida, amor O menino tá comigo então Não Desça com a gente Ah, a Marica Ah, engraçadão, você escolheu a música certa Você escolheu a música certa, Matheus Então, só pra gente, Carol O canal não é meu Eu não gosto de fazer essas ficas, tá ligado? Então, o canal não é seu, né? Fechou a liberdade Tá com uma namorada em 5 minutos Grava lá em cima das meninas Grava TikTok Cantada E agora isso aí Isso aí não fica melhor Carol Infantil Olha essa menina, mano Tá passando vergonha Ele tá tampando a câmera Tá passando vergonha Quem tá passando vergonha na câmera é você Eu achei falta de respeito, mano Achei falta de respeito Deixa eu ver a letra dessa música Eu vou dançar pra você então, já que você tá com ciúme Sai, mano Pra você ficar gravando essas pés de farinha Isso aí não vai nem pro YouTube Isso aí é um negócio dessa pés de farinha Tá tirando, velho Fica dando em cima de mim na casa da minha namorada Entendeu? Ah, eu? Claro que é, mano Aqui a Carol é bobinha A gente vai gravar mais um vídeo junto Aqui a Carol Eu sou bobinha Não, você é lindinha, gente Eu sou bobinha Você é lindinha Você falou que eu sou bobinha Eu falei bobinha? Bobinha o canal? Não, você não é bobo Tem nada de bobinha, não Ah, mas eu tô falando seu irmão Você é miele, você é miele Ó, parou Vou querer ver a gravação Eu quero o teu momento que eu não tava no quarto Imagina se no quarto você tá fazendo aquilo Quando eu não tava no quarto, você tá fazendo o quê? Eu vou assistir uns 10 minutos Não vou pular um Diferente dos teus vídeos que eu pular um Carol, eu sou sua amiga Aí, mano, você tá doido? Nossa, doiu Doiu, nossa Quebrou Nossa, quebrou É trolagem É trolagem, é sério Trolagem pro cacete que você precisou de avisar que falta Tá gravando aqui Tá gravando aqui, mano Tá gravando aqui, Carol Nossa, zoa, é sério Não, é sério Zoa, zoa, zoa Não, segura aí alguém, por favor Segura aqui Nossa, é sério Zou o braço Carol Zou o braço É trolagem, ó Tá brava comigo? Ai, eu... Nossa, morro de raiva A Carol quebrou o casco Nossa, eu morro de soa Cuidado, Carol É sério, é sério Igual bomba A menina zoando você aí Falando que você era lombrico Você não bateu nela Se fosse eu ia perder a linha pra cima dela Você ia me batendo Nossa, tá doendo E você, menina, tava te gigante Briga E você me bate Nossa, olha, encheu o braço Tá até penso Tá até penso Para Deixa eu ver, deixa eu ver Encheu real Encheu real, ó Que diferença de um produto Nossa, encheu, quebrou o braço Quebrou o braço Vai ter vídeo mais, galera Essa semana Mano, meu braço tá torto Gente, é sério Não tô zoando não, mano Então, deixa eu finalizar esse vídeo Mais uma trolagem Afinal, eu finalizei esse vídeo aqui no hospital Vocês viram, né? Que eu tô cada vez mais suave para as trolagens Porque eu acho que eu já tô meio que desconfiando Mas essa doida realmente fica um pouco bravo, né? Também ele tava dançando pro meu amor E meu homem tá lá, todo quebrado Todo quebrado Mas foi merecido, né? Não para de gravar esse vídeo logo, vai Então é isso Aí você comenta aí embaixo se Matheus resolveu Se ele mereceu mais um apanhar E se inscreve no canal Galera, resultado do vídeo Agora são uma da manhã E eu tô aqui com gelo no braço Digamos que a Carol bateu bem no meio Das juntas dos músculos dos ligamentos Confesso, e ainda está doendo A avó dela é enfermeira E falou que eu tenho que ficar com gelo no braço Se não melhorar amanhã eu vou ter que ir no médico Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu ainda não sei se ficou muito bom Mas eu espero que tenha ficado Porque tem que valer a pena, de verdade Eu espero também que você deixe o like Pra me ajudar Porque vocês pedem tantas trolagens aqui no canal E agora que eu tô começando a fazer trolagens com intensidade Eu espero que vocês me ajudem, tá bom? Então é isso aí Um beijo, um abraço Espero que vocês tenham gostado do vídeo E falei Tamo junto, família